Música No começo do programa nós perguntamos se faz mal a pessoa ir dormir pouco tempo depois de ter levado uma forte pancada na cabeça. É hora de saber a resposta. É verdade ou mito? A questão é que a pancada na cabeça pode dar alguns sintomas se tiver sangue dentro da cabeça. Um deles é a sonolência. Então a gente é vida pelo menos assim, pede que não passe mais de duas horas dormindo, pelo menos nas primeiras 12, 16 horas, para a gente observar se ele está sonolento, porque ia dormir realmente ou se está sonolento por algum trauma, pela consequência, algum sangramento, hematoma na cabeça. Depois do intervalo é a vez do quadro Ciência e Saúde. Destaque para uma pesquisa que diz que os smartphones podem provocar lesões nos dedos. Música A mais avançada tecnologia em medicina nuclear acaba de chegar ao Piauí. PET-CT, imagens em alta resolução, maior agilidade na detecção do câncer e metástases, maior precisão em diagnóstico de estágio, acompanhamento e controle do câncer. Mais uma inovação que você encontra só na UDI. Consulte seu médico e converse sobre o rastreamento de células cancerígenas por PET-CT. O futuro é hoje. UDI, sua saúde é agora. O Hospital de Olhos Francisco Vilar traz para você a cirurgia laser personalizada para a correção da miopia, astigmatismo e hipermetropia. Com tecnologia avançada e profissionais especializados. Tudo para sua segurança e conforto. Após a cirurgia de miopia, eu senti uma sensação de liberdade indescritível, que os locos antes não me permitiam. Hoje eu vejo o mundo de outra maneira, bem mais nítido. Hospital de Olhos Francisco Vilar. Referência completa em oftalmologia. Imagine um lugar onde você pode cuidar da sua saúde com todo conforto. Um lugar que reúne em um só espaço clínicas de várias especialidades médicas e excelentes profissionais. O Medical Leste já é uma realidade. Moderno, bem localizado e totalmente voltado ao seu bem-estar. Medical Leste. Seu espaço de saúde e qualidade de vida. Tudo em um só lugar. O bom da vida é viver. E para viver com saúde, o Hospital Itacor coloca à sua disposição muita tecnologia, médicos especialistas e profissionais da saúde. No Itacor temos a satisfação de sermos atendidos por quem gosta do que faz. Hospital Itacor. Tecnologia e pessoas para cuidar da sua saúde. Para todos os corações Itacor. É hora de ficar bem informado sobre as últimas pesquisas científicas pelo mundo. É o nosso quadro Ciência e Saúde. Uma novidade tecnológica está provocando problemas de saúde nas mãos dos usuários. Estamos falando dos smartphones. É a nossa primeira notícia. O uso cada vez mais frequente de smartphones, telefones que se parecem com computadores, está provocando o aparecimento de novas lesões nas mãos de seus usuários. Entre elas as conhecidas como testintendinites, mais comuns nos dedos polegares, informa o Instituto de Ortopedia de Traumatologia do Hospital das Clínicas. Nos smartphones, mandar mensagem e responder e-mails são feitos na maioria das vezes com o uso do polegar. Também o responsável por segurar o aparelho. E por conta disso, o dedo acaba enfrentando um ritmo maior, gerando as lesões, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Um estudo canadense feito com 140 universitários mostrou que 84% apresentavam aguardor. A mais relatada foi a do polegar. O uso do navegador de internet aumenta em 2,21 vezes as chances de desenvolver dor no polegar, quando comparado com usuários de celular sem internet, segundo a Secretaria. Manter-se hidratado é uma necessidade básica do ser humano. E agora os cientistas descobriram que a ingestão de líquidos pode ser boa também para melhorar o raciocínio. Novo estudo da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, aponta um motivo inusitado para bebermos bastante líquido ao longo do dia. E especialmente quando estamos lendo, estudando, escrevendo. Após acompanhar 51 voluntários submetidos a testes de atenção e lógica, os cientistas descobriram que mesmo uma desidratação leve, aquela que muitas vezes surge antes de a sede dar as caras, já atrapalha o raciocínio. Mais do que isso, o humor piora com a falta de H2O no organismo. Todas as células do corpo precisam de água para funcionar. E as neuronais não são exceção. Sem hidratação adequada, as informações e os sentimentos acabam sendo processados de um jeito impróprio pela massa cinzenta. Um alerta para os brasileiros. Olha gente, o estudo mostra que nós estamos exagerando na ingestão de açúcar. E as consequências podem ser graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ingestão de açúcar refinado não pode ultrapassar 10% do consumo diário total de calorias. Em uma dieta de duas mil calorias diárias, por exemplo, o recomendável é não ultrapassar quatro colheres de sopa rasas de açúcar. Os brasileiros, porém, consomem bem mais que o limite considerado saudável. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, que avaliou dois mil moradores da cidade, revelou que mais de um terço dos adultos e setenta por cento dos adolescentes consomem açúcar além do limite diário. Na pesquisa, os refrigerantes foram os maiores responsáveis pelo excesso de açúcar consumido por adolescentes e adultos. Uma lata de 350 ml de refrigerante de cola, por exemplo, possui 33 gramas de açúcar. Só isso já é mais do que a metade do recomendado diariamente para uma dieta de 200 calorias. Além dos refrigerantes, alimentos industrializados, como sorvetes, iogurtes e molhos, são outros exemplos de produtos ricos em açúcar. Até salgados, como esfirras e pães de leite, levam o produto na composição. O segredo da longevidade pode estar em uma boa combinação de vitaminas. Pesquisa diz que a ingestão de vitamina D e de cálcio pode ajudar a viver mais. Adultos em idade avançada que tomam suplementos de vitamina D e cálcio vivem mais do que os que não consomem essas doses adicionais, apontou um estudo de pesquisadores dinamarqueses. Os pesquisadores descobriram que os idosos que tomaram suplementos tiveram uma chance 9% menor de morrer que os que não tomaram, considerado um período de 3 anos. Mas o consumo somente das pílulas de vitamina D, sem o cálcio, porém, não mostrou nenhum efeito nesse sentido. As conclusões têm como base dados de oito estudos clínicos anteriores nos quais os participantes tomaram suplementos de vitamina D ou placebos para efeito de comparação. Esse tipo de pesquisa dá as mais fortes evidências sobre os eventuais efeitos dessas doses adicionais. A redução de 9% na taxa de mortalidade em um período de 3 anos após o consumo dos suplementos parece pouco. A equipe estima que para prevenir apenas uma morte dentro desse curto tempo, mais de 150 idosos teriam de tomar as doses adicionais durante 36 meses. Algumas pessoas costumam apresentar uma sonolência exagerada e não sabem os motivos, pois agora um estudo associa esse sono à obesidade e depressão. A obesidade e a depressão são os principais culpados pelo excesso de sonolência sentida por determinadas pessoas ao longo de um dia. Essa é a conclusão de uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Chegou após realizar três estudos sobre o assunto. Em um dos trabalhos, 222 adultos que relatavam sentir sonolência excessiva durante o dia foram acompanhados a longos sete anos. Ao compararem as características dos participantes, no início, ao final do estudo, os pesquisadores observaram que aqueles que tinham obesidade ou depressão tinham mais chances de sofrer com o problema da sonolência por mais tempo. Esse trabalho foi semelhante ao segundo estudo dos autores que acompanhou 103 voluntários e chegou à mesma conclusão. Nessa terceira pesquisa da equipe, os pesquisadores avaliaram 1.741 adultos e concluíram que aqueles que relatavam sentir muita sonolência e fadiga durante o dia também eram mais propensos a terem acesso de peso e sofrer de estresse emocional. Olha, nós sempre ouvimos falar que é difícil para a mulher recuperar a boa forma depois da gravidez, mas agora um estudo mostra que os homens também engordam bastante quando se tornam pais. Os homens engordam em média 9,5 quilos depois da chegada do filho. A conclusão é de um estudo britânico. O levantamento descobriu que seis em cada dez pais admitem que estão fora de forma. Os especialistas acreditam que a falta de tempo para se exercitar e comer bem e as intermináveis noites de insônia são os culpados. Os participantes disseram estar tão cansados com a correria no trabalho e cuidados com os filhos. Segundo a pesquisa, um em cada 20 pais admite ter cochilado no banheiro do trabalho e um em cada cinco até chegou a adormecer enquanto lia para os pequenos. O estudo mostrou ainda que um em cada três está sob forte pressão por conta de preocupações com a estabilidade no trabalho. Fora isso, 42% lançam mão de bebidas energéticas para aguentar tanta atividade. A pesquisa mostra quais os itens mais contaminados dentro de um hotel. E o incrível é ver que o controle remoto é um dos mais sujos. É a nossa última notícia. Quais itens acredita serem mais contaminados em quartos de hotéis? Se respondeu vaso sanitário e pia do banheiro, acertou. Mas saiba que o controle remoto de TV e interruptor de luz dividem espaço com eles. Essa é a conclusão de uma pesquisa da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. Os cientistas coletaram amostras de 19 superfícies em três quartos de hotel em três estados, Texas, Indiana e Carolina do Sul. Testaram os itens para bactérias aeróbias, que incluem germes conhecidos por causar doenças como estreptococcus, estafilococcus e bactérias coliformes fecais. Os interruptores de luz tinham em média 122,7 unidades formadoras de colônias de bactérias aeróbias, contra 20,2 UFC no teclado do telefone. Quando se tratava de bactérias fecais, o interruptor de luz tinha 111,1 UFC e os controles remotos tinham 67,6 UFC. Vale acrescentar que um estudo de limpeza em hospitais sugeriu 5 UFC como limite máximo, segundo msnbc.com. Os níveis mais baixos de contaminação foram encontrados em cabeceiras de cama, varões de cortina e puxadores das portas do banheiro. Para completar, a equipe verificou amostras de equipamentos hoteleiros de limpeza, incluindo luvas, pincéis e esponjas, já que podem facilmente transportar as bactérias entre os quartos. Eles estavam infestados com todos os tipos de bactérias. Por exemplo, as esponjas tinham 500 UFC de bactérias aeróbias e fecais. E vamos atender agora ao pedido dos nossos internautas. O Ítalo Marques, do bairro Jardim Europa, pediu que a nossa equipe faça uma matéria sobre massagens relaxantes. Melissa Freire, do bairro Socopo. Carla, gostei muito da entrevista sobre avanços tecnológicos da especialista da Qualiodonto. Olha, foi muito boa. De Carina Chaves, do bairro São Benedito, em Timor Maranhão. Queria saber mais informações sobre os casos de dengue aqui em Timor. Faça uma matéria? Olha, muito obrigada pelas sugestões. E você que está acompanhando o programa Canal Saúde, quer mandar dicas? Então, entre em contato com a nossa produção através do telefone 2107-3000. Você também pode passar o e-mail canalsaude.meionorte.com ou então entra no nosso endereço eletrônico www.meionorte.com.br E antes de encerrar o programa Canal Saúde de hoje, eu vou deixar um recadinho bem especial para você que é telespectador do programa Canal Saúde. Além da quinta-feira, quando o programa é inédito, nós temos uma reprise todo domingo aqui na Rede Meio Norte. Mas agora nós ganhamos um outro canal interativo para você em casa poder assistir o programa. Verdade, gente. Basta acessar www.meionorte.com.br Canal Saúde. O programa inteiro, na íntegra, está disponibilizado na internet para você que é nosso telespectador. Muitos pedidos já. Havia há muito tempo aí as pessoas realmente pediam. Olha, Carla, eu quero ver o programa na internet. Pessoas que moram em outros estados. Ou seja, o mundo todo agora está conectado com o Canal Saúde através do nosso site, né? www.meionorte.com.br O programa de hoje chega ao final. Na próxima quinta-feira, você já sabe, hein? Encontro marcado aqui na Rede Meio Norte a partir das 10 horas da noite, tá? Eu desejo a todos uma semana recheada de muita saúde. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Programa Canal Saúde. Oferecimento Unimed, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Itacor, UDI, Laboratório Exame, Neurocentro, Oncoclínica, Bioestética, Qualiodonto e Médica ao Leste. Legenda Adriana Zanotto